Já expliquei várias vezes, mas brevemente posso dizer que a palavra díksha, o que traduzimos como iniciação em sânscrito, podemos ver que no Bhagavatam, no Srimad Bhagavatam, a palavra díksha aparece muitas vezes, não tantas, mas várias vezes aparece. A palavra díksha é usada para descrever um processo de preparação para um encontro com o divino. Porque antes de executar uma grande cerimônia de fogo, um sacrifício védico, nos tempos em que esse processo foi o processo principal para ter esse Krishna Darshana, esse encontro com Krishna. E vemos no Bhagavatam que muitas vezes Krishna mesmo, Vishnu, Vishnu apareceu mesmo na cerimônia de sacrifício. Que se o seu sacrifício foi um sucesso, o Senhor Supremo mesmo desceu e manifestou-se. E para outros eventos importantes, por exemplo, para procriar, porque sabemos que no ato de procriação é essencial que os pais estejam em uma consciência muito elevada, pura, para puxar, para atrair uma alma avançada que possa dar muito benefício ao mundo. E os pais. E os pais. Então, essa preparação, mesmo entre os católicos, eu acho que em certos quaresma, vocês dizem. Então, antes de decidir, eles não comem carne, ou fazem várias coisas. Então, isso de se abster, por exemplo, do sexo, ou mesmo com a esposa, ou de não comer certas coisas, encontramos isso no mundo inteiro. É uma tradição muito antiga, que se você vai entrar numa cerimônia, ou mesmo uma vida de contato íntimo com o mais puro, com Deus, você tem que elevar sua consciência. Assim, se você, por exemplo, se um devoto vai falar com um líder no Brasil, supomos que ele vai, ou ela vai, pelo menos, tomar banho e colocar roupa limpa, né? Então, a ideia de se preparar, de estar no estado mais puro possível, mais limpo possível, antes de ter um contato com pessoas importantes, para não falar de Deus mesmo. Então, a iniciação com o advento, com o aparecimento do Sr. Chaitanya e outros grandes líderes de Vaisnava, entenderam-se que a cerimônia, o processo de ter contato íntimo com Deus, não é só um sacrifício de fogo ou algo assim, mas a vida mesmo. E o que se oferece a Krishna não é apenas um pouco de ghee, ou leite, ou frutas, mas se oferece a vida a Krishna. Então, a vida mesmo, a vida inteira, é nossa preparação para o encontro mais íntimo, mais sagrado com Deus. E, inclusive, na medida em que um devoto avança no processo de Bhakti Yoga, o devoto se aproxima de Krishna. E podemos dizer que Krishna se aproxima do devoto. Então, por isso, o voto que se faz no Vaisnava Diksha, ensinado por Prabhupada, é de oferecer a vida mesmo. Oferecer a vida a Krishna. E, por isso, evitamos quatro atividades, obviamente, bárbaras. Quatro atividades pecaminosas. E é interessante que Prabhupada, obviamente, nos ensinou vários processos devocionais, como, por exemplo, fazer kirtan, fazer sankirtan, fazer puja, adorar deidade, ler seus livros, que ele enfatizou muito. Porém, é interessante e merece um pouco de pensamento, que na cerimônia de iniciação, apesar de enfatizar tanto esses outros processos, leitura de escrituras, puja, kirtan, sankirtan, que próprio exigiu para a iniciação só uma atividade devocional, Japa. Eu acho que devemos pensar um pouco por quê. Porque Prabhupada enfatizou, em um sentido, em cima das outras atividades muito importantes, Prabhupada deu atenção especial à Japa. Mas, então, se fazemos essa pergunta, por que Prabhupada elevou esse processo de Japa? Eu acho que existe uma resposta óbvia, se pensamos, que nas outras atividades devocionais, leitura, puja, etc., existe um, podemos dizer, um prazer, um certo prazer, não quero dizer material, mas existe um prazer, mesmo que você não esteja na consciência mais consciente de Krishna, na consciência mais pura. Por exemplo, todo mundo, quase todo mundo, todas as pessoas normais, neste mundo, gostam de cantar, dançar com os amigos, né? Todo mundo faz a festa. Até tem uma categoria de seres humanos, mesmo não convidados, que chamam-se penetras, né? Porque todo mundo gosta da festa. Então, cantar com amigos e dançar assim por Krishna, isso é um prazer mesmo que você não esteja completamente em consciência de Krishna. Inclusive, já vi muitas vezes aqueles kirtans machistas assim, que essa batalha das bandas, né? E que, com tambor, tambor e peito, e gritando, e horrible, horrible, e se torna até, às vezes, um pouco primitivo. Então, dá para ver... E tem kirtans que não é que nos lembram sempre de Krishna, porque se torna um pouco como algum tipo de rito, não sei, primitivo, mas... E, por exemplo, Krishna, claro que kirtan bem feito te leva ao mundo espiritual. E, por exemplo, Krishna, quem não gosta de Krishna, então, mesmo que você não esteja na sua consciência mais pura, mesmo... Todo devoto, mesmo que não possa salvar o mundo, pelo menos sabe comer bem. Então, é um talento universal. Entre os Vaishnavas. E, por isso, gostar de prashara não exige sempre uma consciência de Krishna muito elevada. E assim, muitas coisas. Porém, Japa... Japa não tem, como se diz, uma recompensa humana muito óbvia. Espiritualmente, é o máximo. Porque Japa é, para todos nós, nosso tempo mais íntimo, mais íntimo com Krishna. Exatamente porque, normalmente, Japa, mesmo que se cante, por exemplo, num templo, na presença de outros Vaishnavas, todo mundo está na dele. No sentido que Kirtan é uma atividade social. Japa, mesmo cantando assim, na presença de outros Japeiros ou Japistas, é uma coisa bem individual. É você e Krishna. Inclusive, se você se torna sua Japa social, provavelmente porque você está perturbando os outros, cantando muito alto. Então, Japa é bem uma atividade só entre você e Krishna. E a recompensa material, não sei, talvez entre devotos neófitos, de cantar com muita intensidade, para se mostrar outros devotos, para fazer um show de ser extático ou algo assim. Mas, afinal de contas, Japa exige, Japa exige verdadeira consciência de Krishna. Presharam, não. Mesmo os animais, se você joga Presharam na rua, vem os cães e outros animais e comem com muito prazer. Então, Japa. E por isso, podemos ver se um devoto está ficando fraco na vida espiritual. A Japa é uma das primeiras coisas a voar. Porque Japa... Mas, se você entende que na hora de cantar Japa, você está pessoalmente com Krishna, sozinho com Krishna. Como eu lembro que muitas vezes estava com o Prabhupada, mas lembro muito bem aqueles momentos que não tinha ninguém. Sou o Prabhupada e eu estava com o Prabhupada sozinho e era uma coisa tão íntima, tão assim... espiritualmente prazerosa de estar com o Prabhupada. Então, assim mesmo, assim como estar com o Prabhupada com muitos outros devotos, claro que era sempre estático, mas estar sozinho com o Prabhupada era uma coisa muito íntima, muito especial, inesquecível. Que o Prabhupada falava contigo, só e... Assim mesmo, Japa, exatamente esse tempo de qualidade, esse tempo privado, íntimo, que você tem a sós com Krishna. Então, perder o gosto por Japa é simplesmente perder o gosto por Krishna. Perder o gosto por Japa é simplesmente pensar, obviamente, erradamente, mas pensar que não gosto muito da companhia de Krishna. De estar soz com Krishna, de estar sozinho com Krishna, só ele e eu que eu posso abrir meu coração, ninguém mais vai ouvir assim, aquela coisa. Não, você pode contar para mim, eu prometo, não vou contar para ninguém. as famosas palavras, né? Então, mas com Krishna, com Krishna, você pode confiar na... na confiança absoluta de Krishna. E Krishna é a única pessoa que existe, que... que entende você perfeitamente. Krishna entende você, te entende perfeitamente. Krishna, Krishna é a pessoa que sempre vai entender, que sempre vai saber, que é a pessoa que você nunca pode enganar. Com outras pessoas, ah, você, como vai? Ah, bem, é, bastante bem. Mesmo que está quase pulando assim do teto da casa. com outras pessoas, então, com outras pessoas, com outras pessoas, às vezes dá para fingir um pouco, porque você não quer revelar certas coisas. Com Krishna, você não pode fingir nada. se o mundo inteiro acha que você é um vilão, mas realmente você fez bem, é Krishna que sabe. E se o mundo inteiro sabe que você foi vilão mesmo, mas todo mundo acha que você é incrível, também é só Krishna que sabe. Então, como, se você pensa bem, como é possível não querer passar tempo sozinho, íntimo, privado, com a única pessoa no universo que te entende perfeitamente e que tem o poder de consertar qualquer coisa de corrigir. Temos muitos amigos, você conta, não, me fizeram isso e o governo fez aquilo e não sei o que, e essa pessoa me roubou, me prometeu muito dinheiro e não sei o que, essas coisas típicas desse mundo. Então, todo mundo, ah, sim, eu sinto muito, sim, claro, ah, que isso, isso não existe, não acredito que fizeram isso com você, essas coisas, mas não tem o poder de devolver seu dinheiro ou não tem poder de convencer o mundo que não, que não foi a culpa sua que realmente foi a outra pessoa. Mas Krishna, se, Krishna tem esse poder. Em última instância, a única pessoa que tem todo o poder para proteger sua reputação, para devolver seu dinheiro, para resgatar você de problemas médicos, de simplesmente compreender o que você está sentindo, a única pessoa no universo que faz isso perfeitamente está no seu coração, tentando chamar sua atenção. E a pessoa, ah, hoje não, acho que não vou, não vai dar mesmo para Japa hoje. E Krishna, Krishna está no coração tentando chamar sua atenção. E depois, é comunismo, um devoto que está esquecendo o Krishna, depois de repente bate naquela lombadona que Krishna coloca no caminho. Ai, não entendo porque Krishna fez isso. este mundo é meio ridículo, se você pensa bem. E por isso, estou sendo generoso, é completamente ridículo, mas a coisa boa, a coisa boa neste mundo é que tem Krishna. Krishna está em nosso coração oferecendo-se, oferecendo a você amizade com ele. os devoltos ficam tão emocionados, ah, eu dei um baguaguita para um político corrupto, ah, incrível, e tiramos uma foto, né? Quantos desses políticos, os devoltos fazem, é um, como se diz, como se diz, um passatempo da Iskong, de tirar fotos, dando baguaguita para esse outro, uma pessoa famosa, e quantas, entre essas pessoas, quantas realmente leram o livro? bom, então, ah, mas isso é bom, eu não estou dizendo que a gente não deve tentar passar consciência de Krishna para pessoas famosas, mas a pessoa mais famosa está no seu coração, a pessoa mais famosa, a pessoa mais linda, a pessoa mais poderosa, a pessoa com toda opulência, então, iniciação, significa, que uma alma, entendeu isso, e mesmo que não sejamos perfeitos, ah, como que eu vi, ah, esse ditado, que, se eu fosse um, pouquinho, mais humilde, eu seria perfeito, então, piadas, então, a iniciação significa que um devoto, pelo menos, nos seus bons dias, entende isso, que um devoto entende isso suficientemente para se comprometer, a iniciação significa que você está em condições de fazer uma promessa, como, por exemplo, se você vai, digamos, comprar um carro, e você vai dar uma entrada, depois vai pagar, não sei, tanto por mês, agora, agora, na hora de assinar o contrato, você tem que saber que você tem condições de fazer os pagamentos, você tem que saber que você tem condições, a mesma coisa, é uma coisa muito séria, muito séria, é se casar, porque você promete ficar com uma pessoa com tal que não pire completamente, então, aí, você se compromete de passar a vida com outra pessoa, então, assim mesmo, tomar iniciação, uma coisa muito séria, porque uma pessoa, primeiro, iniciação, se você faz bem, requer uma certa quantidade de autoconhecimento, você tem que se conhecer a si mesmo, você tem que saber que você é capaz de fazer justa a sua promessa, assim como casamento, assim como negócios, você tem que saber que você tem condições emocionais, espirituais, de caráter, você tem um bom caráter, você tem que ser uma pessoa que quando promete algo, está prometido, porque prometido significa comprometido, né, comprometido, latim, bem simples, então, é isso mesmo, iniciação, e se você dá valor a Krishna, você vai, assim, é muito mais que valorizar, é como valorizar com carinho, com, assim como às vezes as pessoas colocam algo muito especial numa, assim, colocam uma coisa, né, nos pescoços, algo sagrado, algo muito importante, ou colocam assim, ao lado do coração, né, você coloca, às vezes as pessoas tem uma coisa pendurada, assim, no pescoço, mas, está mesmo no coração, então, assim mesmo, você tem que valorizar no sentido de aceitar como aquilo mais íntimo, mais importante, aquilo que dá sentido à sua vida, aquilo que dá valor, valorizar Krishna no sentido que Krishna que dá valor, valorizar não assim só no sentido que você dá valor a Krishna, como se ele fosse carente, mas que você entende que sou Krishna, é sou Krishna que dá valor à sua vida, e você não pode imaginar uma vida sem Krishna, e você sabe que para ter uma vida com Krishna, Japa significa, Japa é a verdadeira prova da nossa consciência de Krishna, porque os amigos já foram embora, não tem música, não tem nenhum tambor, aqueles kirtans assim, não sei como dizer, um pouco primitivos, assim, não tem tambor, não tem amigos, não tem comida, só tem Krishna, então você é capaz de se animar, de ficar feliz, quando só tem Krishna, você e Krishna, então por isso eu acho que a Japa é um teste muito importante, uma prova que você realmente deu o seu coração a Krishna, e mesmo se alguém está lutando, tá bom, luta, é uma boa luta, uma luta gloriosa, mesmo se você entende com sua inteligência, nascer com inteligência é um privilégio, vendo que tantos não nascem aqui neste país agora, Estados Unidos é um número de pessoas que só prova que a consciência não é material, tem tantas pessoas aqui sem cérebro, que ainda andam na rua e até voltam, é uma coisa que chama atenção, então assim mesmo, isso é iniciação, que você realmente entende, mesmo que não seja perfeito você, ou perfeita, mesmo que você não alcançasse ainda se tudo, mas você entende, você entende, você entende que quando você não está sentindo amor por Krishna, que isso é a influência de maia, você entende que isso não é real, mesmo, mesmo num dia em que você não esteja muito consciente de Krishna, você não perde sua inteligência, porque é a mente que esquece Krishna, a mente que às vezes não quer cantar japa, realmente, a inteligência não, então se você tem inteligência fixa na verdade, mesmo nos dias em que você está como vocês dizem em português, viajando na maionese, mesmo que assim num dia que então é por isso, é por isso mesmo que em Bhagavad Gita tantas vezes Krishna chama o processo de Bhakti Yoga Budi Yoga, o caminho espiritual do raciocínio espiritual, Krishna diz em Bhagavad Gita para aqueles que estão sempre devotados, eu dou a inteligência, o raciocínio espiritual pelo qual eles voltam a mim, então sabemos que a mente é muito como vocês dizem, traiçoeira, que a mente é bem idiota às vezes, tudo bem, isso é normal, isso é mesmo assim, a condição humana, digamos, mesmo para isso é completamente normal, mas se você mantém sua inteligência espiritual, e você pode criar distância, como um futebol americano, mesmo em futebol como faz no Brasil, se a pessoa está com a bola, bola para frente, está com a bola toda, acho que tem 108 mil expressões em português com bola, mas está com a bola toda, bola para frente, muito atletismo linguístico no Brasil, então, quem está com a bola, quem está com a bola indo para o gol, ele ou ela tem que, como dizem, criar distância do outro time, criar distância para poder avançar, e futebol americano também se fala muito de criar distância para poder avançar, então, assim mesmo, você tem que criar distância, distância entre a mente e a inteligência, para que você não se confunda, porque o maior furo é de confundir a mente com a inteligência, porque se você mantém a inteligência à parte, então, a inteligência sempre vai te salvar da mente traiçoeira, mas se você, se a mente domina a inteligência, domina a inteligência e assim a inteligência já não tem o poder de se comunicar com você, que a inteligência está gritando para você, isso é uma armadilha, isso é maia, mas você não ouve mais, porque você só dá ouvido para a mente, e tem uma história muito famosa, uma das peças de teatro mais famosas do mundo é de Shakespeare, Guilherme, Shakespeare, que o nome da peça é Lear, King Lear, muito famoso, muito famoso, é uma tragédia, mas a história que é relevante aqui é que Lear, o rei, era muito vaidoso, muito vaidoso, então ele tinha duas filhas que sempre alimentavam sua vaidade, e esses filhos na realidade achavam que ele era um tolo, e que realmente não amavam o pai realmente, só queriam explorar, só queriam tirar proveito, tirar benefícios, então sempre elogiavam o pai, e a filha menor, a filha mais jovem, realmente amava o pai, e exatamente porque amava o pai, falava a verdade, ela não, se o pai estava errado, ela disse, porque, por amor, porque queria salvar seu pai, então o pai, sendo tão assim, vaidoso, rejeitou a única filha que eu amava, e deu toda confiança às filhas falsas, e por isso foi destruído, perdeu tudo, e finalmente perdeu a vida, por confiar em pessoas falsas, e por não confiar na única pessoa, a única filha que realmente eu amava, então eu dei esse exemplo agora, porque o seu destino depende de a quem você vai ouvir, porque a mente vai contar uma história que talvez seja agradável, que todo mundo que te critique, é terrível, mas a inteligência vai dar outra história, a inteligência vai cumprir com seu dever, e vai falar para você o que você não está fazendo bem, o que você está fazendo mal, que é uma coisa que você gosta demais, porém a inteligência vai dizer não, que isso vai estragar sua vida, a inteligência vai falar a verdade, mas se você age como esse rei trágico, e se você escuta a voz da mente, que está falando coisas falsas, em vez de ouvir a inteligência, você perde, você estraga sua vida, é por isso que Krishna diz que praticamos buddhi yoga, a prática espiritual de raciocínio, de inteligência, e essa inteligência vem de buddhi, da mente, e além da inteligência alma pura, então por isso para ser iniciado, você tem que ter pelo menos, pelo menos o bom senso, de saber a diferença entre a mente e inteligência, e assim você não será desviado, desencaminhado.